Bom, agora para terminar eu vou mostrar um exemplo mais complexo, que é treinar um algoritmo para classificação de revisão de filmes, se aquela revisão foi boa ou foi ruim. Para isso eu também vou usar um conjunto de dados do NLTK, que é o Movie Reviews. Então eu vou importá-lo aqui para o meu relatório Python, vou fazer um from nltk.corpus, import, Movie Reviews. Caso vocês tentem fazer a importação e tenham um erro, vocês podem rodar esse comando aqui, nltk.download e passa como parâmetro o nome do corpus, Movie Reviews. E o corpus vai ser baixado. Então a gente pode explorar esse corpus, a primeira coisa que a gente pode ver é as categorias que ele tem, vocês podem ver que tem os textos negativos e os textos positivos. A gente pode também ter acesso a todas as palavras do corpus. Então aqui ele mostra uma lista com todas as palavras. Uma coisa que a gente pode fazer é ter acesso aos identificadores dos resumos de uma determinada categoria. Vamos supor que a gente quer o identificador de todos os resumos positivos. Então aqui ele mostra os arquivos, também os negativos. Agora o que eu vou fazer, eu vou carregar todos esses documentos para as duas categorias, ok? Então eu vou criar aqui uma lista de documentos. Aí para cada categoria presente no corpus, eu vou iterar todos os documentos dessa categoria em específico. E aí eu vou carregar esses arquivos. Vou chamar aqui de texto, fazer um Movie Reviews. Vou acessar todas as palavras desse texto, salvando uma lista. E aí aqui no documentos, ele vai conter pares, como nós fizemos para os nomes. que vai conter o texto, ou a gente pode chamar aqui de revisão para ficar mais claro. E a categoria. E aí como eu fiz no outro corpus, também vou embaralhá-lo, certo? Para ficar bem distribuído em todas as posições, as categorias positivas e negativas. Vamos ver se vai funcionar. Aqui funcionou, a gente pode ver um exemplo. Então está aqui, já vem o documento tokenizado, certo? Os tokens já quebrados da revisão. E o segundo elemento é a categoria desse documento. Então essa aqui, no caso, é uma revisão negativa. Deixa eu juntar aqui a lista para a gente ver. Tem aqui o documento, ok? Bom, então aqui o que a gente pode fazer é usar as próprias palavras do texto como features. Essa é a melhor maneira de fazer a classificação de um texto. Só que talvez o vocabulário de todo o conjunto de dados seja muito grande. Então para facilitar, o que a gente pode fazer é considerar como features essas duas mil palavras mais frequentes. Então vou mostrar para vocês como é que faz isso. Eu vou criar aqui uma lista chamada palavras, que vai salvar em uma única lista todas as palavras do corpus. Então vou fazer aqui um for palavra, vou inteirar cada palavra do corpus. Para isso eu vou chamar aqui as palavras, words. E aí eu vou salvar nessa lista todas as palavras do corpus, mas vou salvá-las em letra minúscula. Então se a gente contar agora, vamos ver o número de palavras que tem esse corpus. Então tem um milhão e meio de palavras. Vamos ver de palavras distintas. São 39 mil, quase 40 mil palavras distintas. Então para a gente usar 40 mil palavras como features, 40 mil features é muita coisa. Então aqui a gente vai definir só as duas mil mais frequentes. Então para isso eu vou computar a frequência das palavras, como a gente aprendeu usando a ferramenta Fractist do NLTK. E aí eu vou armazenar aqui nessa lista a palavra features, as duas mil palavras mais frequentes. Então essas vão ser as features que a gente vai extrair de um documento. E a gente vai extrair da seguinte maneira. Dado um documento de entrada, a gente vai checar para cada uma dessas palavras se elas existem ou não no documento de entrada. Então vamos escrever aqui a função que vai fazer a extração das features. Eu vou chamar de documento features. Ele vai receber uma revisão. Eu vou ver nesse documento todas as palavras únicas, certo? Então eu vou transformar essa lista num set. Aí aqui eu vou criar um dicionário chamado de features, né? Que lembrando que a implementação do Naivebase do NLTK, ele recebe as features no formato de um dicionário. E aí eu vou interar sobre todas as palavras que eu estou usando como features. Então sobre essa lista aqui, certo? E aí se essa palavra, ela estiver presente na revisão, eu vou criar uma feature contain com o nome da palavra e vou marcar como verdadeiro. Caso contrário, eu marco aquela feature como falsa. E aí eu retorno esse conjunto. Então cada documento vai ser representado por duas mil features, que são as duas mil palavras mais frequentes no corpus. E cada feature vai ser composta de um valor true ou false, para saber se é verdadeiro, se ela está presente ou não naquela revisão. Então agora eu vou fazer a extração, certo? Vou criar aqui uma lista chamada feature sets. Eu vou iterar sobre as revisões, cada revisão e categoria, que está presente na lista documentos, onde a gente carregou todos os textos com as suas respectivas categorias. Eu vou extrair as features da revisão, chamando essa função documento features. Passo a revisão. E aí eu armazeno no feature sets um par entre as features e a categoria. E aí é que eu vou separar no conjunto de treinamento e teste, onde eu vou separar 100 exemplos como teste e o restante das revisões com as suas respectivas categorias como treinamento. Então vamos ver se está funcionando, não está funcionando. Se eu for ver o tamanho do meu conjunto de treinamentos, eu tenho 1.900 revisões e 100 revisões de teste. Se eu quiser ver um exemplo agora de como é que está um exemplo de par entre as features e a categoria, eu tenho aqui. Então, se eu for ver as features, vão ser assim. Então eu tenho 2.000, se contém cada palavra. E aqui tem o valor se é verdadeiro ou falso, se está presente ou não naquela determinada revisão. E o segundo elemento do par é a categoria. Então agora que a gente carregou o corpus, que a gente definiu um método para extração das features, que no caso são as próprias palavras, as 2.000 palavras mais frequentes no corpus, que a gente de fato extraiu as features dos documentos e separou os documentos num conjunto de treinamento ou teste, a gente pode treinar o classificador como a gente fez para os nomes. Então, nltk, naivebaseclassifier.train, e aqui a gente passa o conjunto de treinamento. Aí ele vai treinar as probabilidades para mim. E aí eu posso ver a acurácia com bem esse modelo, através desse método aqui. E aí eu passo o meu classificador e passo o meu conjunto de teste. Vamos ver. Então ele está prevendo, tem uma acurácia de 83%. Então dos 100 documentos, 83% ele previu corretamente se a revisão era positiva ou negativa. Agora, para melhorar, algo que a gente pode fazer é talvez considerar as 3.000 palavras mais frequentes como features. Então a gente está aumentando o número de features do modelo e a gente espera que ele vai performar um pouco melhor. Ou talvez não. Então vamos testar. Está lá, vamos extrair agora as features novamente. Treinar o modelo. Vamos ver se a classificação aumenta. Bom, aumentou 2%. Então assim a gente pode ir refinando o modelo, considerando por intuição novas features, talvez aumentando o número de palavras como features, ou talvez combinando as palavras com uma nova feature, por exemplo, o número de palavras no texto, certo? Bom, e aqui uma outra coisa que a gente pode fazer também é ver quais features elas são as mais informativas. Então vamos ver as 10 features mais informativas para a classificação da revisão de um texto. Então aqui no caso foram as palavras outstanding, né? Quando está presente. Mulan, seagull, finest, idiotic, né? Que aponta um texto negativo. E aí a partir dos resultados dessa função, vocês podem utilizar para também pensar em features mais informativas, né? Mais relevantes para aquele problema que vocês estão tentando classificar. Então antes de terminar essa aula, eu quero passar como dica esse tutorial de classificação para vocês, que é do livro do NLTK, capítulo 6. Ele só fala sobre classificação com textos linguísticos. Então eu sugiro a leitura. Foi da onde eu extraí essa aula, ok? Só que aqui ele tem muito mais exemplos, além dos que eu mostrei de revisão de filmes e classificação de nomes. Além disso, eu quero passar um exercício para vocês. Eu quero que vocês utilizem esse corpus, o Movie Reviews, para fazer a classificação de uma revisão de um filme como positivo ou negativo. Aí eu quero que vocês rodem o algoritmo Naive Base. Só que eu também quero que vocês façam a classificação dessa revisão do filme a partir do método de análise de sentimento que a gente aprendeu utilizando o dicionário Liu. E eu quero que vocês comparem a performance do Naive Base com o dicionário Liu, utilizando a métrica de acurácia, que foi mostrada. Então por essa aula é só, onde foi mostrado para vocês brevemente que é a aprendizagem de máquina. Foi mostrado para vocês um subcampo da aprendizagem de máquina, que são as tarefas de classificação. Da tarefa de classificação, foi mostrado o algoritmo Naive Base e a sua implementação no NLTK. Então além de ser só por essa aula, é só pelo curso também. Eu espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que não sabiam programar, eu espero que ao finalizar esse curso, vocês tenham se tornado programadores. E aqueles que já sabiam programar, que tenham saído melhores programadores. E eu espero também que vocês tenham tido uma noção, pelo menos básica, de como é que se pode ser feito o processamento de língua natural a partir da linguagem de programação Python. Então para todos vocês, antes de terminar, eu gostaria também de deixar o convite para que vocês se matriculem no curso de processamento de língua natural, que nós do Laboratório Experimental de Tradução da Faculdade de Letras da UFMG vamos oferecer no segundo semestre de 2020. Então boas férias de juros a todos e espero vocês em setembro.